E vamos dar início a mais um vídeo nesse canal e um vídeo que eu sei que vocês amam E eu estou falando de comprinhas Já vou começar esse vídeo pedindo seu like Pedindo pra você compartilhar esse vídeo com as suas amiguinhas Porque eu preciso pagar esses boletos, entendeu? Então vamos lá, vamos compartilhar esse vídeo Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito E quem me acompanha aqui sabe que eu tenho gatos E eles já estão dentro da sacola de compras Seus meninos, esse é o Dinho, gente Hummm, vai lá E a Lambie está ali, ó, comendo as coisas Quem me acompanha aqui e também lá no Instagram Se você não me segue, passa a me acompanhar por lá Sabem que eu fui pra 25 de março Fui lá pra São Paulo com as minhas amigas Jéssica, coisas de Jéssica, Jéssica Make E vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei lá na 25 Gente, uma das minhas comprinhas foi uma coisa que eu estava precisando há muito tempo Que era uma mochila A minha, gente, porque eu levo meu notebook pra cima e pra baixo, né? E a minha mochila já estava assim Hummm, meu Deus, judiação, essa pessoa tá na hora de você trocar essa mochila Olha a situação da minha mochila, gente Isso daqui, você vai falar Ai, Michelle, é só lavar Não sai, não sai mesmo Ela tá rasgada aqui por dentro, sabe? Eu bem plena lá na 25 Avisto uma lojinha Eu não, as meninas, porque eu sou muito perdida Eu nunca vejo nada Eu sou dessa, gente Eu preciso ir pra 25, eu preciso de algum guia Porque senão eu fico igual o cachorro tonto, sabe? Então, a gente comprou Eu comprei, ó, nesse box aqui, ó TVA 08A Que fica na rua 25 de março, 1081 Eu acho que não foi isso, não No Shopping 25, é isso mesmo Eu comprei essa mochila aqui, gente, ó É uma mochila preta Tem essa divisória, ó Essa divisória Essa divisória Tem mais essa divisória Que inclusive tem até roupa suja aqui Que eu cheguei de viagem hoje Tem essa outra divisória aqui, ó E o espaço pro notebook Ou seja, é uma senhora mochila E também ela vem com macaco Veja bem, não é qualquer mochila É uma mochila da Kipling Né? Assim, digamos que é uma inspiração É uma cópia mesmo Eu não sou nem aí pra marca Eu sou uma pessoa que, tipo, caguei pra marca, sabe? Eu não sou uma pessoa Nossa, eu tenho que comprar coisa da marca Eu não A mochila é bem acabadinha Uma coisa que eu não gostei Foi isso daqui da mochila Aqui, na hora que a gente põe no ombro Automaticamente o peso vai puxando pra baixo Isso daqui vai aumentando Então tinha que ser ao contrário Normalmente é o contrário nas mochilas Mas paguei 90 reais 80 ou 90? 80, 90 90 reais, tá? Como se não bastasse ver até o macaco Só não tem nome esse macaco Porque ele é, né? Da China Vai chamar Corona Coronavírus Abafa Aí nessa mesma lojinha, gente Eu achei maravilhosa Eu comprei essa carteirinha aqui, ó Que a minha carteira também tava rasgada Ela é pequenininha assim, ó Tic-tic Ó, tem umas coisinhas pra você pôr Ela é bem compacta, ó O tamanho da minha mão Bem funcional Cabe de tudo aqui dentro E o preço dela foi 45 reais Antes de ir pras maquiagens Que eu sei que vocês amam de paixão Vou mostrar pra vocês Que eu comprei isso daqui, ó Eu comprei 8, na verdade Ele não vem com isso daqui, ó, tá? Isso daqui é um porta-talher Porém, eu uso como porta-pincel Ele é rose gold, ó Acho que dá pra vocês verem Que ele é todo rose gold Só que pro pincel não vazar aqui, ó Sabe? Toda hora Eu ponho esse negocinho aqui dentro, ó Que fica transparentinho E o pincel não vaza Isso daqui, gente Eu peguei até da mãe da Jéssica Da coisa de Jéssica emprestado Emprestado não Ela me deu, né? Que eu não vou devolver É... É negócio de bolo Pra segurar o bolo, assim Que ela faz bolo Inclusive, sigam ela lá no Instagram Que é Gisele Cake Maravilhoso Amo os bolos dela Mas você pode usar pastinha L também Que corta Com uns capos-pincéis Quer ver? Ó Fica certinho E nada mais é que porta-talher Eu paguei R$8,00 em cada um Lá na 25 de Março E tem, gente Igualzinho Na Tokstok E é uma fortuna, tá? Adoro 25 de Março Adquiri um ventiladorzinho Desses daqui Bem bonitinho Eles vêm com três velocidades Ó, que bonitinho, ó Que é pra secar, assim Água termal A bruma Que faz a maquiagem Vem com o USB Que é pra carregar eles E, gente Eu paguei R$21,00 nele, tá? Não achei, assim Nossa, que barato Nem, nossa, que caro Porque é o mesmo preço Do que eu pago aqui em Ribeirão Então, assim Eu só comprei Porque eu tava precisando mesmo Porque o meu tinha quebrado E eu preciso sempre mais do que um Porque lá no estúdio É muita correria Um atrás do outro Esses todos, gente Eu comprei numa loja Que chama Brulettes Presentes, tá? Depois eu vou deixar o endereço Pra vocês aqui No box de informações E lá também, gente Paguei R$40,00 Tem esse kit organizador de mala Que ele é muito legal Principalmente porque a gente viaja bastante Ele é muito massa, ó Olha o tamanho dele Tá vendo? Ó, bem grandão Pra você organizar a mala E daí aqui tem vários dentro, ó Tem esse maior E tem vários desse menorzinho O kit, ó São seis peças Que é três dessas assim E três tipo sacolas Tá vendo? Eu comprei na cor cinza E, gente, isso daqui lá na... É zero? Na Renner? Não lembro Tá em torno de R$80,00 E lá na R$25,00 A gente pagou o quê? R$40,00 Acessórios? Sim, comprei alguns acessórios, gente Porque eu não tenho E eu paguei muito barato Pra começar, eu já quebrei um Já quebrei um Rebentei um Gente, eu não adianto Ai, eu sou muito ogra Sou muito bruta pras coisas Mas eu tinha que comprar desse daqui, ó Que a gente deixa sempre Obviamente que essa blusa vai ficar o ó, né? Mas, ó Eu já arrebentei ele Paguei bem baratinho nele Se não me engano, foi uns R$12,00, sabe? Ó, bem bonito Esse brinco aqui, ó Foi R$14,90 Eu achei ele lindo Eu comprei três, mais ou menos, nesse estilo, ó Esse Esse outro aqui Que tem uma cor um pouquinho mais forte Mas é a mesma pegada Tá vendo, ó? Ele também foi R$14,99 Comprei esse outro aqui, ó Que foi R$8,99 Que é uma argola Bem bonita Achei ela linda, gente E também comprei esse monte de argola aqui Que tem até uma outra Que eu já até usei Que é essa da outra aqui, ó E esse daqui eu paguei R$11,00 E veio tudo isso, ó Eu não sei o nome do lugar que foi Porém, vou ver com a Jéssica Ela é minha guia Eu não sei nada Não sei andar naquele negócio Eu só ponho a mãozinha no ombro dela e sigo Outra coisinha que eu estava doida pra adquirir Foi essa pedra aqui, ó Esse roller Que na verdade, ó Nada mais é do que aquela pedra de Jade Eu não sei se essa daqui é de Jade Que eles falam Obviamente que não deve ser a pedra mesmo Mas, ó Ela é bem geladinha E é boa pra você massagear Pra poder ativar a circulação Diminuir o inchaço Obviamente Se você não for comprar a original mesmo O que você tem que olhar? Se ela é geladinha Se ela se mantém geladinha, sabe? E também se a sua não se mantém Você enfia na geladeira que dá tudo certo O valor que eu paguei foi R$20,00 também O preço dela de verdade é em torno de R$200,00 Eu tenho o Apple Watch E a minha pulseira estava bem velhinha Daí eu acabei comprando outra pulseira do Apple Watch Que eu peguei essa daqui Que é igual a que eu tenho mesmo Só que novinha Aqui em Ribeirão, gente Ela custou R$80,00, R$90,00 Essa daqui eu paguei R$25,00 E aproveitei pra comprar também Dois pocket, socket, socket, pocket Eu não sei como que fala o nome disso É aqueles negocinhos pra segurar o celular Que é cincão cada um Esse negocinho do celular e da pulseira Eu comprei aqui, ó Na Pink Cases Que é Barão de Duprá 315 Na Galeria Pagé, tá? No box 16 térreo Agora vamos pras comprinhas de make Que eu sei que é o que vocês mais estão querendo ver, né? E quem acompanha aqui o vlog Eu fiz um vlog de maquiagem de até R$10,00 Lá na R$25,00, gente Então eu vou deixar o link aqui pra vocês Pra vocês irem ver E obviamente que eu comprei algumas coisinhas Porque eu quero fazer um vídeo pra vocês Se vocês quiserem De uma maquiagem usando produtos até R$10,00 Pra ver se realmente vale a pena Toda a minha compra eu fiz na Fashion Makeup Lembrando que isso daqui não é uma publicidade, tá, gente? Eu comprei e paguei Primeira coisa que eu comprei Foram as novidades da Dalla Makeup São esses produtinhos, gente Ó que lindinho Temos aqui a espuminha delícia O sabonete líquido demaquilante O tônico O hidratante em gel E o hidratante facial Uma linha nova da Dalla Makeup Inclusive, Dalla, vocês poderiam o quê? Me notar, né? Pô, gente, vão lá no Instagram da Dalla Fala pra eles me notarem Quem sabe, né? Não é mesmo? O sabonete líquido demaquilante foi R$13,99 A espuminha foi R$12,99 O tônico foi R$12,99 também O hidratante em gel foi R$21,40 Já o em creme foi R$20,80, tá? Comprei duas colas de cílios da Macrylan Normalmente pago aqui em Ribeirão R$10,00 E lá eu paguei R$5,60 Daí eu já aproveitei e já comprei duas Comprei dois produtinhos da Bruna Tavares Que eu queria testar Que é o Glitter BT Glue Que é uma cola pra glitter Dessa linha Melrose Essa cola eu paguei R$28,10, tá? Também comprei a Glam Lashes Que é a máscara de cílios nova dela também Ela é bem bonita essa máscara Muito linda mesmo Vou testar, depois eu compro pra vocês Foi R$35,90, tá? Tem uma marca que eu tô vendo muita gente falando Que é essa marca aqui, ó, My Life E eu comprei dois corretivos O corretivo na cor 3 E o corretivo na cor 2, tá? São corretivos de R$8,60 cada um E eles lembram muito aqueles da Maybelline Tá vendo? A embalagem é igualzinha, gente Vou testar e conto pra vocês Se vocês quiserem saber, já deixa o seu like aí E comenta aqui pra mim Tava precisando de lenço demaquilante E comprei esses daqui da Louis Ansi, ó Eu não conhecia esses lencinhos Achei bem bonitinhos Esse daqui tem óleo de argã E esse daqui é de micelar R$5,30 cada um, tá? Estava louca atrás desse produtinho aqui Que nada mais é do que um sabonete demaquilante em barra Pra limpar pincel e limpar esponjinha Gente, isso daqui eu ouvi falar que limpa pra caramba Não sei, não testei Vou testar e conto pra vocês Ele é da Pink Lashes e eu paguei R$6,99, tá? Vi esse produtinho, fiquei super curiosa Eu acho que até apareceu no vlog, apesar de ser mais do que R$10 Mas ele é uma caneta pra sobrancelhas E olha só Parece aquela caneta Bic que você troca de cor, sabe, ó? E ele sai aqui embaixo a outra cor que você selecionou Achei bem divertido, ó Não sei como que funciona Vou testar e conto pra vocês Foi R$12,99 Um produtinho mais carinho que eu comprei Foi a paleta nova da Mahave Que é essa paleta aqui que se chama Joker É uma paleta, gente, que ela tem sombras em mousse Mate e shimmer E eu achei a combinação de cores incrível, ó Eu tô louca pra testar também essa sombra em mousse e mate Mas ela é uma paleta linda, de cores maravilhosas Eu paguei nela R$23,99, tá? Outro produtinho mais carinho também que eu comprei Foi um primer também da marca Mahave Mas eu achei ele tão glamuroso que não tinha como não trazer, sabe? Primer Magic Gold É essa caixinha Bem chiquezinha E esse é o produto, ó Olha que coisa mais chique, gente Parece aquelas embalagens da Girl Love, sabe? Ele promete ser um... Dá um sensorial aveludado É uma fórmula siliconada Oil Free E tem ouro 24K Comprei também essa paletinha de sombras da Jasmine Ó, é uma paleta bem basiquinha De sombras Eu paguei R$5,20 Vou testar depois Eu conto pra vocês se vale a pena ou não Comprei um serum primer blur da marca DeliDeli Não conheço Ele vem com micro esferas de vitamina E Colágeno e ácido hialurônico Ele vem assim, ó Nessa embalagem E eu paguei a bacatelinha de R$7,50 Ainda pensando na nossa maquiagem De até... De produtos até R$10,00 Comprei essa paletinha aqui, ó Da marca Pink 21 Não conhecia, tá, gente? Essa nova, essa marca pra mim Se eu não me engano Se eu tô vendo certo aqui Ela foi R$6,30 Ou seja, super baratinha Vem o contorno, blush e iluminador Base E teremos base de até R$10,00 E essa base aqui, ó Que eu não vi ninguém falando sobre ela ainda Dessa marca Da Pop, gente É uma base líquida De R$7,10 Foi o valor que eu paguei Ela promete que uniformize e disfarce imperfeições E uma pele radiante Vamos ver, né? Porque R$7,10, assim É... Baratinho Quem me acompanha lá no Instagram Viu que eu testei lá com a Jéssica A Jéssica meio que comprou Lip Inject... Lip Injection Acho que é assim que se fala Da Too Faced Que é um produtinho que promete É... Deixar os lábios mais volumosos Dá aquele efeito Kardashian Eu testei Amei Porque eu passei de um lado só da boca A gente deu uma diferença muito grande Quem me acompanha nos stories Viu Eu bem o quê? Plena Falei, quero comprar Mas daí na hora que eu vi o valor R$143,00 Eu falei, não quero mais comprar E daí eu achei esse daqui, ó Da Grego Grezo Nunca usei Vamos ver se faz o mesmo efeito Depois eu falo pra vocês Mas foi R$5,99 Vamos fazer nossa maquiagem? Vamos fazer nossa maquiagem Precisamos de um delineador Paguei R$5,90 Nesse delineador da marca My Life Também comprei esse produtinho aqui, ó Da Ruby Rose Que é de sobrancelhas Se eu não me engano foi R$5,20, tá? Depois eu vou confirmar Mas acho que foi isso mesmo Comprei alguns produtinhos da Visela Tá aí Outra marca que o quê? Podia me notar Não é mesmo, Visela? Gostando de vocês Vocês podiam o quê? Notar minha pessoa Poderia receber uns press kits Da marca Visela Como eu não recebi Eu faço o quê? Comprei Comprei esses dois produtinhos aqui Que é a máscara Panda Que ela promete não deixar você panda Assim espero E também esse Hello Brown Que é pra sobrancelhas A máscara Eu acho que eu paguei R$18,00 R$16,80 Desculpa É que eu não tenho Tá o nome pela metade na nota Sabe? Eu não sei se é isso mesmo E a palhetinha de sobrancelhas Deve ser R$12,99 Sombra pra sobrancelhas Outro produtinho que eu comprei também Foi esse kit de mini esponjinhas Da Seven Colors Eu paguei R$6,00 e pouquinho nele Essas esponjinhas Babies Que eu quero pra acertar corretivo Pálpebra É uma marca que tá todo mundo falando bem Inclusive, gente Eu quero muito agradecer eles Porque eles ficaram sabendo Que a gente ia lá na 25 E eles deixaram uma caixinha Uma caixinha pra gente De produtinhos da Seven Colors Esse daqui, ó Que nem eu tava falando pra vocês Eu comprei, tá? Agora esses daqui Eu ganhei Vou mostrar pra vocês o que que veio Veio essa máscara aqui, ó Essa máscara não Não é máscara Vou abrir já agora É aqueles Como chama, gente? Faixinha Faixinha pra colocar aqui assim No cabelo, sabe? Olha só que coisinha mais linda, gente Tem essas duas esponjinhas De microfibra aqui Da Seven Colors Essa daqui não é de microfibra não, ó Essa daqui é a normal Essa outra aqui É de microfibra também Acho que sim, tá? E essa outra aqui, ó Eu achei ela super diferente Porque ela tem aqui A parte de silicone dela Tão vendo? Ela parece bem macia, ó E tem a parte de silicone aqui E a parte normal da esponjinha Veio unha também Eles têm unha Eu não sabia disso Essas unhas autoadesivas Inclusive eu tô sem dois dedos, né? Vocês percebeu? E veio pincéis Pincéis, pincéis Olha que pincel lindo Pincelzinhos de precisão Pincel pra base Língua de gato Esse daqui pra sobrancelhas Ó, bem fininho Pincelzinhos de esfumar Que nunca é demais Pincel chanfrado pra blush Pincel pra pó E também Uma cartela De cílios Adoro, 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 adoro Amo cílios Muito obrigada A Seven Colors Pelo carinho com a gente Vou testar todos os produtinhos E vou contando pra vocês depois, tá? Eu acho que esse vídeo Vai ficar um pouquinho comprido Inclusive tem mais comprinhas Mas não são da 25 Então eu vou deixar Pra um próximo vídeo Mas Se você ficou até aqui, ó Comenta aqui embaixo O que você quer ver de resenha Aqui nesse canal Se vocês querem que eu faça A maquiagem Com produtos até R$10 E agora eu vou tomar um banho, né gente? Porque eu cheguei de viagem Eu vim gravar vídeo pra vocês Porque eu queria mostrar tudo Então já deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com as amigas E eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau